Salve galera, tudo bem com vocês? E tem vídeo novo no canal, hein? Olha só a beleza que acabou de chegar. Golzão, né bebê? Sem erro. Olha esse set. Mas a gente vai saber mais do carro daqui a pouco. Você apresenta pra gente, meu mano? Da hora, prazer. Bem, graças a Deus. Meu nome é Bruno e sou o proprietário do Golzão. Eita, Brunão. Ele causou com esse set. Olha isso, galera. Brunão do Golzão. Tá liso. Liso, liso, liso. Tem algumas coisas aqui que eu vou perguntar daqui a pouco. Deve ter maldade aqui atrás. Os lisinhos devem gostar dele bastante. Ah, gosto. Né, Bruno? Final de semana, principalmente. Conta pra gente essa história do Golzão, cara. Veio de sorte assim também? Não, isso aí não. Igual aquele ali? Quase. Me gostava. Como que é a história do Golzão? Primeiro carro? É, primeiro carro, mano. Primeiro carro. Eu tinha uma motinha, mano, antigamente, né? Aí começou... Eu trampava com ela, né? Aí chove e tal, frio, aí precisa de um conforto, né, mano? Aí eu fui atrás de um carro, aí tinha um camarada meu, né? Ele finalmente ajudou eu na agência lá. Aí consegui tirar esse carrinho, hein? E tá feliz com o Lisão, cara? Ah, tô feliz. Quanto tempo que você tá com ele já? Mano, tô um ano e meio. Um ano e meio? Um ano e meio. E vem montando ele devagarzinho. Vem montando devagarzinho. Pegou ele todo original? Peguei todo original e moído. Sério? Moído, né? Original e moído. Carro de agência daquele jeito, né? É, vem daqui. Os caras dão aquele tapa pra ficar bonito e tudo mais, né? É, um final de semana já descobre tudo. Saiu da agência e já descobre, né? Isso mesmo. E, Brunão, conta pra gente. Golzão veio, mudou a sua vida, cara? Que você falou que você tava trampando ali e veio e tá somando bastante. Ajudou, ajuda pra caramba. Você é louco. Chuva, mano. Nossa, de moto não dava não. Aí ficar pegando carro dos outros emprestados é ruim, né, mano? Aí você fazer uma correria na chuva e tal, friaca também. E não tem jeito, né, cara? Não tem jeito. Golzão fez aquela diferença na vida do Brunão. O que que você colocou aqui de suspensão? Mano, suspensão, eu tô usando a suspensão à rosca da Sector, nas quatro. Tá no limite? Suspensão à rosca. Ó, na dianteira eu zerei pro Alibabaixos lá. A traseira falta três dedos ainda pra baixar. Os meninos vai pro evento, eles socam o carro no chão. Passou meia hora do evento, que acabou o evento, eles vão lá e levantam todas as roscas do carro. Ó, Brunão, tá até vermelho, mano. Ó, velho. Mas, ó, ali tá na disposição. Aqui cabe mais, velho. Ah, ali cabe. Mas é que tem que fazer caixa, eu não fiz caixa ainda, ó. Ah, mas não tem problema, ó, pô. Dá pra fazer porque tá bonito ainda. Já pintou aqui as panelas também, ó. Pra ficar da cor da roda. O que que você usa de roda aqui? Mano, a roda tá nas 17, por enquanto. Um 9,5, 40. Eu peguei ele pra rodar na meia altura, na verdade. Mas aí vai passando o tempinho, você dá mais um grauzinho, mais um grauzinho, mais um grauzinho. Eu acho que dá mais um pouquinho. Sempre nesse mais um pouquinho. Entendeu? Já tô passando as 18, agora com o 65, 35. Sério? Que jeito, né, mano? Tô caçando, vamos ver se nós achamos rolo aí. E fica bonito. E aí, galera, quiser no rolo, chama que tem negócio, hein? Olha isso. Roda tá linda essa roda aqui. E ó, abaixa. Vamos ver aqui na frente também. Eu tô zoando o Brunão, mas ali atrás dá pra dar um pouquinho mais de exposição, mas aqui na frente já tá no caroço já também, hein? Ó. Já tá aqui. Roda para a lama. E roda tranquilo assim, Brunão? Ah, roda de boa. Igual eu falei, atrás tá pegando um pouquinho, né? Mas roda de boa. E só se estercer tudo também, pega por causa do pneuzão, né? Um 95, 40, é embaçado. Ele é largão, né? É. Mas roda de boa. Eu trampo com ele todo dia, mano. Todo dia? Do dia a dia mesmo? Segunda a sábado, diretão. E roda muito ou roda pouco aqui dentro da cidade? Roda bastante. Roda bastante? Roda bastante. Roda porque eu vou trampar, às vezes tem que fazer uma entrega, alguma coisa, eu trabalho em loja de tinta, né? Sim. Aí, às vezes, vai buscar um materialzinho, uma coisinha assim. Eu até correria mesmo do dia a dia, à noite também, né, mano? Vai buscar família e tal. Roda bastante. Já vai. E ali atrás pega também, porque tem alguma coisa ali atrás, né? Que tá um pouquinho mais pesado, né? Se coloca alguém ali atrás, consequentemente, fica um pouquinho mais pesado. Então, já entendi. Já vai. Entendi a estratégia de deixar um pouquinho mais alto ali atrás. Ok. Tá perdoado aqui. E é isso aí. Olha aqui. E eu vou falar, hein? A esposa tá batendo aquele rango ali atrás, ó. Ela se escondeu ali. Ela se escondeu ali. Eu falei que eu ia filmar, eu vou filmar, porque ela tá ali atrás da pilastra, batendo o rango. É, Bruno? Mas tudo bem. Vergonhosa. Vergonhosa ali, porque tá batendo aquele rango ali, mas tá certo. Fez alguma coisa aqui na lanterna? No farol? Eu mandei dar um banho geral nele, né? Aí o funileiro lá já fez esse esqueminha pra mim, deu um fumezinho pra mim, hein? Com verniz vitral mesmo. Já colocou no verniz vitral, cara? Que top, hein? Eu ia desmontar ele e fazer uma máscara negra, né? Mas aí, nossa, muito trampo, mano. Eu tava sem tempo também. Falei, ah, dá um tapinha por fora mesmo. Dá um trabalho, né, pra fazer, né, cara? Precisava de um tempo aí e parar um pouco o carro também, né? É, entendeu? Tem isso também. Aí gostei e deixei. Ficou top, hein, cara? Ficou diferente. Mudou as lâmpadas ou mantei a original? Ou colocou a lâmpada? Não, essa eu coloquei a original. Coloquei só uma lanterninha ali, né? Mas eu desliguei ela porque eu liguei as conjugadas agora, né? Sim, tá na conjugada também. Liga pra gente ver, pô. Vai ficar bonito. Galera, hoje... Galera da conjugada, hein? Veio bastante gente do conjugado. Olha isso, galera. Arrasou demais. Metei os LED aqui no milho. Nossa, conjugadona. E olha isso. Liso de lata também. Faz tempo que você deu aquele banho, cara? Ah, faz. Quando eu peguei ele, mano, eu só ajeitei uns negocinhos dentro dele, né? De... A princípio mesmo. Logo em seguida também já cortei as molas e já dei o banho. Primeira coisa. Não, vou dar banho não. Eu vou cortar a mola. Vou baixar. E, ó... Você falou que você pegou ele meio judiado, mas por fora ele tava inteirinho, cara? Mano, é... Tudo alinhadinho, né? Na verdade, era só pintura mesmo. Tava queimada, né? Os para-choque eram pretos ainda, antigão. Só pintura mesmo. Tava queimado. Porque isso que eu ia falar, cara. Porque, olha isso. Tá alinhadinho. A porta, ela tá um pouquinho aberta. Fecha a porta ali pra gente, por favor. Não. Só pra eu mostrar pra galera como tá alinhado o carro. Eu sempre faço isso também, eu mostro. Olha isso. A linha, você dá pra ver aqui da frente do paralama até o final do carro. Inteirinho, inteirinho, inteirinho. Liso de lata. Isso é chato, cara. Só faltava um dono só. Só faltava um dono. Só faltava um dono. Só faltava um dono. Até a esposa mesmo briga de ver se tá no lado. Nossa. Só enjoado. Cuidar mais do carro do que da esposa. Chega pisando no carpete, joga o topete. Coloca o pé pra fora. E aqui, ó. Pra vocês verem como que ficou. Com um pouquinho mais de ângulo. Ficou sensacional o carro, galera. Deu aquele tapo no carro. Ficou top. Vamos ver a traseira aqui, ó. Aqui. Eu quero mostrar essa traseira porque eu vi de longe. Falei, hum. Esse menino é adorado pelos vizinhos. Vamos ver o que tem aqui? Meu Deus do céu. Esses meninos não tem juízo. Só tem juízo. Só um subzinho de leve. De leve. Olha aí. O que você tem de som aqui? Mano, eu tô com dois sub de 600. RMS cada um. Aí tem duas cornetas e dois tweeter. Tá bom, né? É só pra... Incomodar o vizinho. Só um pouquinho. Pretende aumentar ainda. Pretende aumentar ainda, cara. Olha só. Tudo bem montado. Bem bonito. Ó. Estética. O cara deixou sensacional. Olha aqui como ficou a visão. Coloquei um painelzinho lá atrás. E o painel tá lá atrás? Sim. Ó o painel como ficou, galera. Ó. Pode copiar, mas quem tem a receita é o Brunão, hein? Olha só. Ficou sensacional. Coloquei tudo caseiro também. Tudo caseiro. Você mesmo que fez? É, eu, meu pai e um camarada meu fez esse painel pra mim aqui. Aí eu só liguei os fios lá em casa, lá, montei tudo. Você mesmo foi montando. Eu mesmo fui montando. Parabéns, cara. Muito. É aquele negócio, né? Dá pra fazer em casa? Dá. Mas dá pra fazer com capricho também, tá, galera? Vou falar pra vocês aí que tem muita gente que monta. Ah, vou montar de qualquer jeito não, cara. O Brunão colocou ali com o tempo, né? Dedicou o tempo ali com a família. Montou uma coisa funcional e bem bonito também. Você não precisou gastar dinheiro com isso. Não foi atrás de um profissional. Pra isso, sendo que você já conseguia fazer também, né? Exatamente. Parabéns, velho. Ficou top. Gostei ali do painel. O som ficou funcional também. Não tem nenhum tipo de... Ah, tá excedendo a altura. Tá fora. Tá no limite aqui do banco também, galera, ó. Fecha tudo no original. Fecha tudo no original? Fecha. Não precisa mexer em nada. Não precisa mexer em nada. Ó. A gente pode dar uma olhada interna? Vamos, vamos lá. Ele é o 16 válvulas? Não, esse é o 8. É o 8? É o 108 válvulas. Eita, hein? Estourou. Posso entrar aqui? Posso entrar. Licença, cara. Moça, posso entrar? Obrigado. Que é o lugar da patroa, né? A gente tem que pedir licença. Bancão. Opa, licença. Olha o painel. O painel aí é aquele do jeito... Quando você entrou no carro, você soube baixar o vidro do carro? Soube. Até que eu soube. Sou porque, na verdade, eu trampava em lava rápido, né, mano? Aí eu tinha umas malices de uns golzinhos. De uns golzinhos. Galera, procura lá na porta. Ah, não, mas tem gente que procurar aí. Não vai direto aqui na porta procurando? Cadê? 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 Sumiu. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Fica procurando, não fica? Não, mas tá faltando a manivela. Aqui tá faltando o botão. Cadê o botão? Não tem botão? Mas tá aqui, galera. Aqui, ó. Eu apanhei tanto. Vou falar pra você. Eu apanhei tanto, cara. Quando eu entrei num golzinho da primeira vez e não sabia onde baixava o vidro, a gente passou calor, cara, dentro do carro. Porque a gente foi com a porta fechada, vidro fechado e ok. Tudo bem. E tá inteiraço, inteiraço. É o painel preto, né? É o painel preto. Diferente, né? Porque tem aquele que é o painel cinza, né? Meio cinza. Isso. É meio cinzentado. Ó. Esse ele vem com a interna do G2 ainda. Esse aqui é o modelo City, na verdade. É o modelo City que veio com o G2, né? Veio com a interna do G2. Mas é só o painel, só que muda, né? Restante já é quase... É, só a interna, na verdade. O banquinho também era do G2. Eu que mandei encapar, né? Sim. Mandei trocar os estofados, tudo. Ó aqui, galera. Eu fiquei um tempo... Tá bem bonito. Bem feito o serviço também. Ó. Sensacional. Eu fiquei um tempo desanimado com ele, na verdade, né? Por quê, cara? Não, porque eu tinha uma motinha, né? Igual eu comentei no começo do vídeo aí. Aí eu acabei tendo um acidente com ela, né, mano? Aí eu bati ela, né, mano? Aí eu falei, ah, mano, vou... Desanimei desses bagulhos, né? Eu falei, ah, não vou... Porque a motinha também era toda montadinha, mano. Todo... No mínimo detalhe, né, mano? Chato com a moto também, né? Aí eu acabei de desanimar, mano. Aí começa a trampar o carro todo dia. Se a pessoa começa a ver o carro sujo todo dia, começa a desanimar, né, mano? Sim. Aí eu falei, não, eu tenho que dar uma animada nele, senão... Daí você foi mexendo de bagulho assim? Não, não tem jeito, não. Aí eu fui, aí já fiz o meio bolado. Já pintei teto, fiz banco, troquei o bolado. E ó, e é isso, cara. É isso que eu tô vendo aqui de frente. Fez um black aqui no teto também. Já. Combinou, colocou aqui na lateral também. Fez o black, né? Na porta também você fez, no puxador? Na porta também. Combinou ali também. E o volantão, o que que você fez aqui? O volantão eu só troquei ele, mano. Achei um no Mercado Livre lá. Aí peguei esse aqui, gostei desse aqui. De qual modelo que é esse daí, sabe? Mano, ele é do... É a réplica, na verdade, do Golf GTI. Ele não é original. Isso que eu ia perguntar pra você, se é do Golf GTI. Ele não é original não. Tinha uns mais bonitinhos lá, com o comando e tudo. Mas aí puxar a fiação toda ali, mano. Vai dar um pouquinho mais de trabalho, né? Então, deixa pra uma próxima oportunidade. Vamos lá na externa de novo? Vamos. Vamos fechar aqui. Se não, a patroa briga com a gente. Ó. Portinha de ladeira, hein? Brunão, sensacional o carro. Obrigado, cara. Tô apaixonado nesse farol aí, cara. Ah, gostei também. Diferente, cara. Eu achei que era película e não é, cara. Só pra vocês saberem aí, dá pra fazer também sem ser película, hein? Fica a dica aí pra vocês. Mas, como eu sempre falo, pode copiar, mas quem tem a receita é o homem. Lançou. Quer falar alguma coisa, Bruno? Não, é só isso mesmo. Então... Agradecer o pessoal aí, sempre dando força pra nós. Rapaziada, como sempre, a esposa ali, ó. Já parou de comer? Parou de comer. E é isso, galera. Conheceu a história do Brunão, do Golzão, e é sensacional. Tá liso de lata, tá bonito, e tem a história muito boa também. Então, curtiu? Deixa aquele like, faz aquele comentário. Se você não é inscrito, se inscreva no canal também. E vem novos vídeos pro canal. Aquele abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho